É um prazer poder anunciar pra você a venda dessa fazenda única e impecável, localizada a apenas 4 quilômetros da margem da rodovia Presidente Dutra, importante estrada que liga os eixos São Paulo e Rio de Janeiro. Antes de mais nada, preciso te dizer duas coisas. A primeira é que praticamente tudo o que você vê e verá nesse vídeo faz parte dessa fazenda, com exclusão somente da parte de cima dessa demarcação vermelha aqui. E a outra é que a propriedade é cortada por uma excelente estrada, que divide a fazenda onde a gente vai chamar de lado direito e lado esquerdo, o qual faremos a apresentação a seguir. Iniciamos nossa jornada mostrando o lado esquerdo da fazenda. Aumentamos em duas vezes a velocidade do vídeo, para que a nossa apresentação não fique prolongada e cansativa demais, tá? Localizada em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, a 4 quilômetros da margem da rodovia Presidente Dutra, como já dito, a fazenda possui um acesso super fácil, sem necessidade alguma de veículo 4x4, mesmo em dias de forte chuva. Um dado super importante que eu ainda não mencionei é o tamanho dessa propriedade. Ela possui de terreno 102 alqueires paulistas, o que equivale a 246,84 hectares, ou se você preferir, aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados. A propriedade está à venda de porteira fechada, ou seja, além, é claro, das benfeitorias nela existentes, como o galpão, o mangueiro, o curral e a balança, estão incluso todos os pertences nela existentes, como tratores, implementos agrícolas, maquinários e os animais, que falaremos mais adiante. Atualmente, na fazenda trabalham 4 funcionários fixos, todos eles morando aqui mesmo, na propriedade, que conta, além da casa-sede, com 6 casas disponíveis, sendo que dessas, 3 estão inteiramente reformadas. Algumas aparecem até aqui, no decorrer desse projeto que está nos fazendo. A água, que abastece toda a propriedade, advém de poço artesiano, construído aqui mesmo, na própria fazenda. Já a energia elétrica é trifásica e toda subterrânea, com valor de aproximadamente R$ 1.000,00 por mês da conta de luz. Chegando aqui, no final da propriedade, do lado esquerdo, repare que temos mais algumas construções, como mangueiros, furral e casa para funcionários. Voltamos agora, mostrando parte do lado direito da fazenda, que possui mais pasto formado e menos construções. Hoje a fazenda está voltada inteiramente na criação de gado de corte, cria e engorda, com mais de 250 novilhas, cerca de 100 bezerros e aproximadamente 90 vacas mojã, além de vários cavalos e outros pequenos animais, como patos e gansos. Lembre-se mais uma vez, os animais também estão inclusos na venda dessa propriedade. É importante frisar que, caso o novo comprador queira, a fazenda poderá ter duplo pitidão, pois, além de possuir quatro frigoríficos próximos, que aquecem o mercado de gado de corte, é também possível fazer ordenha de leite, o que, na verdade, era feito aqui até bem pouco tempo atrás, com produção aproximada de 1.200 litros de leite por dia. Inclusive, a própria cooperativa passava aqui na propriedade e fazia a coleta do produto. Por ser bem próximo à cidade, o seu abastecimento é super tranquilo, com diversos fornecedores que atendem aqui à região. Finalmente, passamos pela porteira do lado esquerdo da propriedade, onde já se viu uma casa toda reformada, onde atualmente moram os funcionários da fazenda. também não podia faltar um lago, né? Como tudo aqui, é extremamente bem cuidado. Paramos o carro para mostrar com maiores detalhes parte da estrutura disponível, onde há algumas baias, balanças, curral, coxo e também um galpão, onde são guardados tratores e alguns maquinários, como o triturador de capim. Então, vamos lá. Seguiremos agora por esse caminho, onde encontraremos mais adiante a casa-sede, a piscina e a área gourmet. Mais uma vez, reparem na preservação dessa fazenda. Realmente é tudo impecável. Paramos o carro mais uma vez. Fizemos um panorama geral do gramado, que também possui uma pequena plantação de putai e mostramos a parte externa da casa-sede. Passamos agora pela piscina e entramos na área gourmet, onde encontra o Sérgio Casqueira. Forno, fogão a lenha, uma mesa linda de 12 lugares e todos esses outros itens aí que aparecem no vídeo. Além disso, há também uma sauna e um vestiário com uma ducha circular e relaxante super legal. Para finalizar, subimos até o topo dessa montanha aqui, onde lá de cima temos uma vista incrível e praticamente total da propriedade. E foi justamente lá, com esse take, que iniciamos nossa apresentação. E aí, possui interesse na compra dessa propriedade? Posso te garantir que pessoalmente ela é ainda muito mais bonita. Agente sua visita. Me chamo Graziella Biondi e foi um imenso prazer apresentar essa fazenda para você. E aí, possui interesse.